Tem idosos que ainda bem conseguem aquele velho ditado na mensana incorporissano. É o caso de Anton Cal Biderman. Ele sonhava em ser médico, se formou em economia, foi trabalhar com contabilidade e acabou montando a maior empresa brasileira de auditoria. Aos 94 anos, nada cerca de 2 mil metros por dia. É campeão mundial Master de Natação e segue sendo um atento observador da economia e política brasileira. Recentemente, o ex-presidente da Federação e do Conselho do SEBRAE, também do Grêmio Náutico União, lançou em conjunto com a jornalista Suzana Knight um livro. Acompanhe minha conversa com ele sobre o futuro do Brasil, empreendedorismo e longevidade. O livro é esse, Anton Cal Biderman, 50 metros a mais, a história de um líder dedicado a romper paradigmas. Como é que foi revisitar toda a sua história, doutor Biderman? Ah, não deixa de ser interessante, né? Porque se rememora todos os fatos, todos não, mas boa parte dos fatos importantes acontecidos na vida da gente. E a gente fica, às vezes, com saudade, às vezes não pelos erros que a gente cometeu também. O senhor não é imaginado que o senhor ia realmente construir a sua carreira em contabilidade, em auditoria? Jamais, jamais. Quando... Porque eu queria mesmo é seguir medicina. Até eu sou apaixonado por medicina. Tudo que é assunto médico eu leio, né? E eu... Mas não pude seguir. E fui muito contrariado fazer contabilidade. Tão contrariado que quando eu me formei eu não fui a minha formatura. Saiu dali, tempos depois teve que abrir o escritório e construir a maior empresa de auditoria do Brasil. Foi muito engraçado, curioso, porque eu me candidatei, já economista formado, como economista nessa entidade de classe. Fui lá, me candidatar, ela estava recém começando a atividade, essa entidade. Fui lá me candidatar, fui entrevistado, o diretor gostou. Disse, muito bem, tá exadmitido, vai ser o contador dessa entidade. O senhor foi presidente do conselho do SEBRAE. Qual o conselho que o senhor dá para jovens que queiram empreender no Brasil? Olha, em primeiro lugar, precisa ter coragem, precisa ter coragem de empreender, né? Em segundo lugar, tem que estudar muito, estudar que tipo de atividade que ele quer iniciar, se não tem concorrências insuperáveis, né? O senhor era um menino, viu o Crash de 1929, o senhor viu a Segunda Guerra Mundial, o senhor viu o Golpe de 64, o senhor viu o Brasil ser o país do futuro e acompanha o presidente do Brasil. O que o senhor projeta para o nosso país? Eu estou bem desesperançado com o que eu estou vendo. Vejo, por exemplo, dívidas fantásticas, impagáveis na União Federal, no Brasil, então. Vejo dívidas impagáveis no Rio Grande do Sul e não vejo nenhuma ação concreta para si, mesmo que seja a longo prazo, eliminar esse problema. Quando o senhor olha essas medalhas todas, tem desejo de seguir ainda, né, competindo? Todos os dias de manhã, Felipe, eu me acordo e digo, hoje eu não vou nadar, né? E acabo indo na piscina, né? A consciência bate, porque a gente sabe que é necessário, não para ganhar competição, mas para a saúde. Quantos metros o senhor nada por dia? Eu nado aproximadamente 2 mil metros, todo dia. O ritual que inicia, que horas? Inicia, às vezes, às 6h30, fazendo ginástica aqui na academia, do lado, né, e depois eu continuo nadando. Isso 3 ou 4 vezes por semana. Nos outros dias eu venho direto, sem ritual nenhum, para a piscina. Me diga o seguinte, há uns 15 anos eu liguei para o senhor, era cedo da manhã, e eu disse para o senhor o seguinte, Doutor Biedermann, desculpe ligar tão cedo, podia ter ligado duas horas antes que eu estava remando no Guaíba. Esporte sempre esteve na sua vida? Sempre, sempre, sempre. Desde os 10, 10 anos mais ou menos, daí em diante, nunca mais parei, né? E isso me trouxe até aqui, né? O esporte lhe ajudou muito na vida empresarial? Ajudou, né? Porque muitas vezes a gente se lembra das competições esportivas, onde a situação era quase perdida e a gente conseguia reagir, recuperar e ainda voltar a vencer, né?